Gente, a gente ainda tá em casa. Eu tô gravando com um tal de selfie. Cicando. Um dia. Três. Agora são 12h05. Eu não sei que horas que a gente vai perguntar lá dentro. Tá aqui? Ó, a minha irmã tá aqui. É o canal que ela tá maquiada. Eu não, mas é porque olha a lógica. Não, pera pra vocês botarem a lógica. As três maquiadas, né? A pergunta. A Vanessa, a Ana Carla e a nossa outra mensagem. Pra que que vai se maquiar se a gente tá indo pra praia, gente? Vai se maquiar pra que? Respondam aí pra que se maquiar. Eu ia me maquiar, mas não me maquiei. Deixa o meu canal não esquece, tá? Vão assistir porque eu já fiz o vídeo das 10 curiosidades sobre a Anaí no outro dia. Ficou legal o vídeo, foi ela que elitou. Então vocês passem lá. Deixa eu chamar o meu... Vai lá. Vem aqui pra outro lado do meu blog. É o que você quiser. Oi gente, escreve aí no meu canal. Está aqui no vídeo. Tá no carro. Tá no carro. Minha outra prima tá ali. Ela saiu. Eu ia cair assim. Mais... Eu acho que eu gosto mais dela do que dele. Então, depois eu volto. Olha a cara de animação. Eu vou lavar só minha sandália lá. Gente, a gente já tá indo embora agora. Então, eu vou segurar o meu vídeo aqui. Eu vou lavar a minha sandália aqui. Porque a gente não toma muito, né? Gente, desculpa eu ter gravado super pouco pra vocês. Eu mal gravei aqui. Mas... Porque eu acabei ficando demais. Desmaios. É... Minha prima. Minha irmã aqui, ó. Tá dentro. E... Dona na cara. Agora, lava aqui minha sandália. Tá bom. Eita, eu tô de novo lá na cara. Bota aqui na minha cara. Ó, aqui ó. Eu quero ver o bolo, ó. O que vem na área e aí tem... Gente, ó. Gente, eu vou do celular. Mas é isso, né? Ficou bem pequenininho o bloco. Porque eu acabei de ficar... Ah, já ia chamar. Subi. Tem que ter cuidado com a água viva. O que? A comida. Parece sacola. E só anda por ali. Tchau. Mãe, que praia é essa, hein? Cabo Branco. Olha que galera de jacaré, ó. Por isso que a galera vinha aqui. Porque tem um monte de coisa. Ih, segredão. É o que? É a alienígena. A alienígena. A alienígena. Gente, eu vou tentar gravar tudo aqui pra vocês. E de noite talvez venha aqui também. Mas talvez grave. Você vai gravar? Se der alguma coisa que tá com a minha maricelha. Se você fizer uma cação muito de água. Vamos ver o que tá aqui dele. Entrou muita água da praia no meu olho. Seguir aqui agora. Não dá pra ver isso não. Esse tubar é fiozinho. Isso não é? Entrou muita água da praia no meu olho. Essa daqui lá pro fundo. Eu tava com medo de tubarão. Eu tô com medo de tubarão. Eu tô com medo de tubarão. Eu tô com medo de tubarão.